A gente anda inseguro construindo muros no chão Arquitetando no escuro nossa direção Viver de esperança cansa, eu sei A nossa crença se abalou, mas Frases de ódio não vão vingar Chega pra cá pra falar de amor A gente tá no dia a dia, às vezes a alegria não tá Vivendo sem ter companhia, ninguém vai chegar O mundo anda reclamando demais A fé na vida não firmou mais Ondas do medo não vão soar Fúria e amargura não vão se impor Deixa a tristeza pra lá Vem cá A lua tá cheia Vamos contar histórias Falar de coisa boa Vem cá Olhar para as estrelas Vamos criar memórias Elogiar pessoas Vem cá Vem cá A lua tá cheia Vamos contar histórias Falar de coisa boa Vem cá Vem cá Olhar para as estrelas Vamos criar memórias Elogiar pessoas Elogiar pessoas Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá